Segundona, dia de nutri-responde, e hoje no formato quiz. Então a gente vai mandar quiz ou quiz? Quiz. Quiz. E a gente vai fazer com três perguntas, e vocês vão responder se é verdadeiro ou falso. Eu vou falar pra vocês porque é verdadeiro ou porque é falso, e vamos lá. A resposta é não, pessoal. Lembrando que uma proteína é feita de aminoácidos. E se você pegar, tem algumas proteínas que faltam alguns aminoácidos ali. E se às vezes você encontra esses aminoácidos em uma outra proteína. Isso pensando em proteínas vegetais, em fontes de proteína vegetal. Então é a história do arroz com feijão. O arroz completa as proteínas do feijão em matéria de aminoácidos. Então quando você mistura, por exemplo, a proteína da ervilha com a proteína do arroz, você tem uma proteína mais completa. Mas isolado só da ervilha, só do arroz, o whey ainda acaba sendo superior porque ele tem todos os aminoácidos que você precisa. Não sei se foi claro, tentei ser o mais prático possível, mas é isso. Não, pessoal. É uma lenda que está surgindo agora com a onda das proteínas vegetais que antes já acontecia muito com o whey. O pessoal ficava com receio de misturar leite no whey. E sendo que na verdade o que você está fazendo é enriquecendo o seu leite, deixando o seu leite mais proteico. Isso não atrapalha nada. Peraí que o telefone tocou no meio do que não te responde. Atende, eu vou não. Então, é... Onde que eu parei? Não, então. O máximo que vai acontecer é diminuir a velocidade com que você digere essa proteína. Mas o valor biológico dela não altera em nada, você não modifica em nada. Então, se você acha mais gostoso, manda ver. A única questão é que é isso. A digestão vai ficar um pouquinho mais lenta e se você toma essa proteína logo antes de fazer exercício, talvez não seja tão interessante. Seja melhor você usar com água. Sim, pessoal. De certa forma, o leite acaba sendo mais nutritivo que o leite vegetal. Primeiro porque a gente não pode chamar o leite vegetal de leite, né? Porque não tem glândula mamara ali em nenhuma das fontes de leite vegetal, né? Mas é, não pode chamar aquele leite. A gente chama de bebida vegetal. Então, quando você vai trocar o seu leite por bebida vegetal, você está pegando uma coisa que antes ali tinha uns 6, 7 gramas de proteína por uma coisa que tem no máximo 1 grama, 2 gramas de proteína. Então, não é uma troca tão justa, não é tão completa assim. Não é isso para deixar o seu leite vegetal... Até eu enganei. Sua bebida vegetal mais completa, mais parecida com o leite... É um modo de falar, a gente vai aceitar. Mas se deixar a sua bebida vegetal mais nutritiva, assim como era o teu leite, quando você fez essa substituição, é só colocar a proteína vegetal no seu leite vegetal. É fácil. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL